E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, seja muito bem-vindos para mais um vídeo de Dragon Bloxia no canal. Faz muito tempo que eu não trago, então eu resolvi trazer de novo. E se não der certo nesse canal, eu vou postar no outro, beleza? Então deixa seu like, compartilha com seus amigos, vou tentar bater 50 likes nesse vídeo. E hoje eu tô com essa skin carequinha muito, muito fofa. Eu sou um careca mesmo. Olha esse skin... Nossa! Ai, você pode me bater que essa espada é pequena. Olha esse aqui, galera, que skin bonita, mano, olha. Muito linda, né? Não. Mas hoje eu vou fazer minha skin. Ó, eu não escolhi minha raça ainda, eu vou apertar a letra V no teclado. Só que o que tá me irritando nesse servidor, galera? É esse 3 aqui do lado, mano. Eu não sei nem apontar. Olha, esse aqui, ó. Não tô aguentando isso. É muito grande, eu vou pedir pro dono tirar. E o que eu falei? Eu falei, galera, vou gravar aqui. Como que eu começo? Aí teve um cara que falou, ah, tá, eu conheço seu canal, é um de 2K? Falei, é isso mesmo. Aí o staff viu e perguntou se eu ia gravar aqui. E se liga, ele me sentou até youtuber, mano. Muito fácil, eu já tô com o tag youtuber. A gente já vai ver os kits da tag youtuber, beleza? Mas antes daí de ver os kits, aí a gente... Primeiro, a gente vai montar nosso carinho. Esse careca aqui, mano, dá pra gente ver, ó. Se liga, dá pra ver meu canal nessa careca, se liga. Você é retardado por acaso? Isso da hora, né? Ó, aperto V. Nossa, com textura difícil. Deixa eu deixar assim. Apertar V. Ó, galera, eu vou editar meu cabelo aqui. E assim que meu cabelo estiver pronto, eu volto com vocês. Galera, tá pronto o meu Zamasu. Olha aqui o que eu fiz nele. Eu decidi deixar ele com o cabelo do Zamasu. É... Mano, imagina isso daqui. Mano, imagina isso daqui super saiyajin. Vai aparecer um piccolo saiyajin. Mas olha aqui, eu coloquei os olhos prata, como do Goku, sabe? É... Goku Limit Buen, aquele cara de olhos pratas. Aí aqui eu vou colocar ele em Ki. E vou colocar ele em... E sei lá que... Como que fala isso? O Ahri... O Ahri... O Ohr. E agora eu vou pôr a Aurora. Mano, a Aurora eu vou pôr ruxa, mano. Que ruxa é tipo... Sei lá, sombrio. Sabe o que é sombrio? Então vai ser ruxa. Mano, eu espero que eu tenha... Sei lá. Eu escolhi do certo, né? Vamos ver como é que ficou. Bugou. Aqui, ó. Ficou desse jeito. Agora a galera vai babar em mim, ó. Se liga. Uhul. Eu tenho verde. Ai, meu cabelo. Ah, esqueci de mostrar pra vocês. Esse aqui é o TP inicial. Pega o TP inicial aqui, Paulo. Galera, acho que esse aqui tá me travando. Peraí. Travou de novo. Ah, não. Galera, eu cliquei no Gohan. Aí ele me dá essa espadinha pequenininha. Do tamanho dessa de cara aqui, ó. Galera, eu esqueci de mostrar pra vocês. Que eu ganhei uns presentes de uns inscritos aqui, ó. Ganhei esse presentinho. Nossa roupa ficou ridícula. Desculpa, inscrito. E eu ganhei também uma semente dos deuses. Que eu achei bem legalzinha. Muito obrigada pelo carinho aí de vocês, hein. Peraí que eu não gravei. Nem lembro o nome da galera que me deu. Nossa, que amor que eu tenho pelos meus inscritos, né. Tá, mas... Eu quero ver o kit youtuber também, né. Aqui, tipo... Você tem a tag youtuber, você tem que ver o kit. Kit para youtuber. Kit youtuber. O que que deu no kit? Galera, eu tô aqui olhando aqui já tem tempo. Nossa, o kit youtuber é só isso, mano. Que bosta. Vou pedir eles pra melhorar o kit youtuber. E, mano, se você estiver escutando... É porque, nosso Deus. Eu não vou usar essa textura, não. A textura é boa, mas tá travando no PC. Peraí, vou tirar essa textura. Aí, galera, eu consegui mudar finalmente a textura. Eu tirei aquela textura muito pesada. Eu percebi que não roda muito bem no meu PC. E olha que lixo que ficou meu olho agora. Que lixo. Mas, depois eu vejo como que eu coloco ela. Mas, já que, tipo, né. Eu fiquei meia hora tentando trocar a textura. Ficou com a tela preta no vídeo de vocês aí também. E, ó. Vamos ver o que que dá pra fazer. Todo servidor, normalmente, tem o comando barro arp. E aqui não deve ser diferente. Tá. O que a galera me recomendou fazer no começo? Ou eu seja do mal, eu pego a marca do Babidi lá. Ou então, eu vou pra barra mina. E, se eu não me engano, eu tenho a barra mina VIP, né. Mesmo. Que sorte a minha. Vamos lá na barra mina VIP. Não sei como é que vai pra mina VIP, não. Não é barra mina VIP, isso eu tenho certeza. Mas, aí, o que que eu faço? Eu minero. Aí, eu chego aqui. E vendo. É. Vende, Paulo. Pode vender agora. É. Eu acho que eu vendo com a mão, né. Galera, acho que eu aprendi, ó. É com o botão direito. Ó, ó, ó. Trezentos pra minha conta. Trezentos. Aí, galera. Tipo, como que eu mineiroi isso? É. Eu fiquei lá me indicando e tal. É. E, olha como é que eu tenho uns... Tipo, umas coisas novas. É. Eu tenho a área VIP, que eu não fui ainda. Deixa eu ver a área VIP. Ó. Ó, tem o cara que tá de terninho aqui. Tem caixa misteriosa? Ou? Tem? Não sei. Se tiver, depois eu pego. É. Tem o TP diário. Nossa, mano. Se é VIP, é muita vantagem. E, também, tem o que? Deixa eu ver. É. Olha aqui. Ah. Mas, peraí. Depois eu tenho que pegar meus TP. Tudo certinho. Galera, eu cliquei nele de novo e me deu 3 mil de TP inicial. É. Eu vou upar isso aqui. Isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Rapidão aqui. Galera, eu peço perform. E, finalmente, eu vou ver como é que eu fico na super forma. Isso que eu queria ver desde o início. Deixa eu ver como é que eu me transformo aqui. Eu acho que é o apertar V. Apertar G. Eu tô carregando meu key. Vai me transformar. Tá ali em cima. Na barrinha. Lá em cima. Ó. Quase me transformando. Nossa de Deus. Eu vou virar um piccolo super saiyajin misturado. E vai sair. Isso daqui. Ah. Nossa. Mudou nada. Ah, não. Mentira. Meus olhos ficaram amarelos. E meu cabelo também. Nossa. Fica muito feio. E, galera, também tem o... 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 Galera, também tem o super saiyajin 4. Que parece ser muito top. E eu quero muito usar ele. Ele não é tão forte. Eu não sei, na real. É... Mas eu quero muito usar ele. Ah, ganhei caixa misteriosa. Olha o que pode vir. Nossa. Bigorna. Espada. Tal, tal, tal. Eu quero uma espada Z. Porque, sei lá. Eu gosto de uma espada. Nossa, galera. Vem uma mesa de encantamento. Também tem barra plot alto. É... Que eu não... Eu acho que é tipo um fupvpzinho. Que você fica mais forte. Ele me explicou como é que faz. Só que... Ele falou que às vezes é meio bugado esse comando. Aí, depois eu dou barra plot alto. Também não vem ao caso. É... Eu quero saber como que eu compro o TP. Eu acho que é com o Moni. O Moni, eu não sei. Não sei também como que funciona. É... Eu vou upar mais em força. E tal. E depois eu compro mais super forma. Mas antes eu vou dar uma minerada rapidão. Galera, vocês viram? Eu já dei a mineradinha rapidona. Vou vender aqui pra ver quanto que já deu. Eu nem percebi. Eu mineirei super saíradinha. Mas eu acho que não tem nada a ver não. É... Tá. Eu tô com... Tô com... Aqui. Eu tô com 2.600 de zen. Eu perguntei eles o que eu faço com o zen. E eles responderam. Mas eu nem notei. É... E também, galera. É... Se vocês quiserem ver novas transformações aqui. De uma vez. É só vocês falarem comigo que eu peço o dono. Ele falou. Qualquer coisa que tiver de atualização. Você mostra no vídeo. Aí eu peguei e falei. Beleza. Aí, por exemplo. Lançou o super saiyajin 5, 6. Não sei. Aí ele pega e vai deixar eu mostrar. Entendeu? Então, galera. Se vocês curtiram o vídeo. Deixa o like. Se vocês querem ver mais vídeos sobre esse piccolo super saiyajin. Isso misturado com os amassas. É só deixar o like. Beleza? Então, galera. Próximo vídeo. A gente já vai... Sei lá. A gente vai dar mais uma minerada. Vamos tirar uns PVP pra treinar. Lutar com a nossa sombra. E também fazer essas castzinhas aqui. Pra gente... Sei lá. Pra gente fazer a missão do jogo. Mas é isso, mano. Se você gostou. Deixa o like. Falou.